Bom dia! Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos levantar, jogar essa preguicinha fora para a gente fazer as nossas atividades de hoje. No vídeo de ontem a tia falou do numeral. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos dedinhos a gente tem na nossa mão? 5 dedinhos! Parabéns! Hoje nós vamos continuar falando do numeral 5. A nossa atividade de hoje é no livro de matemática. Antes de começarmos a nossa atividade, vamos cantar uma música bem legal? Vamos lá para todo mundo se animar? Bom dia, professora! Como vai? Legal! Bom dia, professora! Como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, professora! Como vai? Legal! Bom dia, coleguinha! Como vai? Legal! Bom dia, professora! Como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha! Como vai? Legal! Bom dia, bom dia, bom dia! Agora, antes da gente começar a nossa atividade, vamos escutar a música dos patinhos, que eles foram passear lá na lagoa e se perderam. Vamos lá? Antes da gente começar a nossa atividade de matemática de hoje. Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear, além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear, além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 mas nem um patinho voltou de lá Puxa, a mamãe patinha ficou tão triste naquele dia Aonde será que estavam seus filhotinhos? Mas essa história vai ter um final feliz, sabe por quê? A mamãe patinha foi procurar, além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou, quá, 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 e cinco patinhos voltaram de lá Que legal a nossa música! Quem percebeu que nós não podemos sair de perto da mamãe, né? A gente tem que ficar sempre perto da mamãe para ela ficar nos olhando Porque é muito perigoso Então nós vamos fazer um combinado Não vamos sair de perto da mamãe Quando a gente for no shopping, for no supermercado A gente tem sempre que ficar perto da mamãe Combinado? Vamos para a nossa tarefinha de hoje Atividade no livro de matemática A nossa primeira página hoje de atividade é a página 44 Do numeral 5 Olha só, está dizendo assim Desenhe cinco bolas para representar o numeral 5 Nós vamos desenhar cinco bolas Vamos praticar a escrita do numeral 5? Olha só o numeral 5 Veio, desceu, barrigão Todo mundo com o dedinho aí Veio, desceu, barrigão Depois da página 44 Nós vamos para a página 45 Ligue o numeral à quantidade Tem o numeral 1, você vai ligar em uma bolinha O numeral 2 em duas bolinhas Presta atenção para todo mundo fazer essa atividade certinho Combinado? Depois está dizendo assim Complete a sequência Tem o número 1 Depois do número 1 vem o número 2 Aí tem o número 3 Depois do número 3 vem o número 4 Aí depois do número 4 vem que número? Vamos contar? Vamos contar, ó 1, 2, 3, 4, 5 Depois do número 4 vem o número 5 Vamos lá Depois da página 45 nós vamos para a página 46 Ligue os números de 1 a 5 Indicando a sua sequência Do 1 a gente vai para o 2 Do 2 para o 3 Do 3 para o 4 E do 4 a gente vai para o 5 Depois nós vamos para a página 47 A nossa última atividade De hoje, né? Está dizendo assim Conte a quantidade de corações existente em cada conjunto Depois ligue ao numeral correspondente No primeiro conjunto eu tenho, ó Vamos contar? 1, 2, 3 3 corações Eu vou ligar no numeral 3 Aí por último está dizendo assim Numere os cartazes na sequência 1, 2, 3, 4, 5 Quantas crianças tem? 5 crianças Quantas meninas tem? Vamos contar as meninas, ó 1, 2 2 meninas E quantos meninos tem? Ó, vamos contar? 1, 2, 3 3 meninos Então, a nossa atividade de hoje É essa no livrinho de matemática Atividade de hoje Terça-feira, dia 28 de abril É no livro de matemática Páginas 44, 45, 46 e 47 Combinado? E para encerrar o nosso vídeo Eu vou deixar um desafio para vocês Bora lá? Tem caminhão É um É dois É três O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem rabanete? Será que tem rabanete?